A 2ª Promotoria de Justiça de Araranguá investiga civil e criminalmente a administração do Instituto SAS frente ao Hospital Regional de Araranguá. Para dar seguimento a esses procedimentos, pedidos de informação foram feitos à Secretaria de Estado da Saúde, onde se pede as cópias dos contratos firmados pelo antigo gestor, bem como a documentação que comprovem a devolução dos valores que foram desviados, conforme apontou a sindicância feita pelo Governo do Estado. A série de informações que precisam chegar a esses procedimentos para que nós tenhamos aí uma dinâmica efetivamente do que pode ter acontecido, além da conclusão a que o Governo do Estado, através da sua Secretaria de Estado de Saúde, chegou no procedimento de sindicância. Então uma das solicitações encaminhadas é, por exemplo, os contratos todos que foram firmados com o Instituto SAS durante o período de gestão e os repassos que o Governo do Estado fez mês a mês no período em que o Instituto SAS permaneceu na gestão e administração do Hospital Regional de Araranguá. Segundo a promotora de justiça que cuida do caso, já foram solicitadas informações em março deste ano à Secretaria de Estado da Saúde, mas até o momento elas não foram atendidas. Agora, um pedido foi encaminhado ao Governador do Estado através do Procurador-Geral de Justiça. De acordo com a promotora, as informações são essenciais para o andamento das investigações e agora está no aguardo delas. Uma requisição em março, depois uma reiteração em abril, em razão da não prestação dessas informações. E essas informações, na verdade, essas solicitações foram endereçadas à Secretaria de Estado da Saúde, do Governo do Estado. E, como não houve resposta, houve então um encaminhamento que o Ministério Público aqui de Araranguá fez à Procuradoria-Geral de Justiça, ao chefe da instituição, para que essas solicitações fossem dirigidas diretamente ao Governador do Estado. E estamos no aguardo aí de que essas informações sejam prestadas pelo Governador do Estado nos próximos dias ou semanas. Legenda Adriana Zanotto